Furadeira de impacto HP 1630K Makita Indicada para os profissionais mais exigentes do setor de marcenaria, construção civil e serralherias Potente motor de 710 watts, punho emborrachado e design ergonômico com robusta caixa do motor em formato cilíndrico Possui velocidade eletrônica, reversão e sistema de impacto com velocidade que vai de 0 a 3.200 rotações por minuto Capacidade de perfuração em concreto até 16mm, aço até 13mm e madeira até 30mm Você encontra furadeira de impacto Makita e outros produtos na Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas C чисlo de topos na Dutra Máquinas, a marca das melhores marcas Cara Máquinas… A marca das正as que você não quer ver A marca da Dutra Máquinas Obrigado.